É isso aí, vamos caminhar, porque nós precisamos deixar nossa saúde em dia, né? Olha que bonito, mas... Olha que bonito, família, a plantação de soja. Tá ficando boa, hein? Que legal, né? Tá ficando bonito, a soja. Não é fácil caminhar, né? Mas nós precisamos. E como, né? Para nossa saúde e evita muita coisa. Olha aqui, deserto, tudo soja.